Agora imagina que você passou por toda essa etapa, você gerou confiança, você está ali atendendo o teu mentir, o que você de fato vai entregar para ele? Aí você começa a separar o coach do mentoring. No coach você tem ferramentas para direcionar o que o coach quer. Então imagina, tem uma pessoa na minha frente querendo emagrecer, eu nunca fui obeso, não sei como ajudar, nunca passei por isso. O coach pode ajudar, ele tem ferramentas ali que norteiem. E aí ele começa também a ser muito criticado, porque se você fala de algo que você nunca fez, nunca passou, como é que você de fato tem certeza que aquilo vai funcionar? Então é meio duvidoso esse processo. Já no mentoring ele fortalece isso, porque se você está ajudando uma pessoa a emagrecer, você como mentor já passou por isso. Se você é um mentor de captar recurso, por exemplo, você obrigatoriamente tem que ter captado recurso, você tem que saber como é que funciona. E isso serve para qualquer outro exemplo. Imagina que eu vou mentorar uma pessoa, abrir uma empresa, já abri várias, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, então eu vou conseguir ajudar essa pessoa. Eu também já fiz um investimento brutal em marketing digital, já passei da fase de não ter resultado, ou de me preocupar apenas com curtidas, com comentários. Hoje em dia eu já não me preocupo mais com isso, porque eu sei exatamente o que é que dá resultado. E curtida não é mais a minha preocupação. Então, se alguém estiver passando por isso, eu consigo ajudar essas pessoas a terem mais resultado, a focarem realmente no que interessa. E o método que está dentro da área de mentoria, que você experimenta no mentor extraordinário, é o método que eu utilizei. Então, eu posso ajudar as pessoas a utilizarem também, a tirarem dúvidas, né, porque eu sei o que funcionou, o que não funcionou. O método da área de negócios também, para abrir novos negócios, para pensar em inovação dentro de um negócio estabelecido, né. Eu também já usei, já apliquei em dezenas, talvez milhares de empreendedores aí, Brasil afora. Então, eu, para mim é simples, eu vou conseguir usar, não tenho dúvida disso. E isso me gera confiança, cobrar o preço que eu cobro, né. Enfim, quando a pessoa vem trabalhar comigo, ela já não questiona, porque ela sabe da minha qualidade. E eu acredito também muito nisso. Então, se você aumentou, você tem que olhar lá no fundo. É aquele, já comentei sobre isso, mas vale reforçar. Você passou por dores, você passou por momentos difíceis na tua carreira, talvez na tua empresa, você já teve momentos difíceis na tua família, já teve momentos difíceis com teus sócios, com amigos. Qual foi esse momento mais marcante? Qual foi aquele momento que você bateu no fundo do poço e começou a superar isso? Seguramente, esse movimento vai fazer a diferença, para que você olhe e diga, cara, se eu já passei por isso, eu consigo ajudar pessoas a passarem também. Essa é a minha dica principal para você agora. Olha para aquele momento que te emociona, aquele momento que incontestavelmente te fez ser uma pessoa melhor. Olha para aquele momento que te marcou nessa tua jornada e reflete sobre ele. As pessoas têm dificuldade de falar, né, é incrível isso das dificuldades. E elas tendem a falar somente do que deu certo. Está aí uma coisa que você pode melhorar. Traga de fato os momentos que você sofreu. Não é para se fazer de vítima, não é para se fazer de coitado. Na verdade, quando você fala disso, você abre a possibilidade de outras pessoas se identificarem com você. E aí eu acho que o mentor, ele ganha muito, porque ele se mostra uma pessoa humana, ele mostra que tem fragilidades ou que já superou algumas delas e abre possibilidades para novas pessoas chegarem até ele. Então é um momento rico, um momento que realmente te faz diferente. Se eu puder te ajudar em alguma coisa que seja isso, olha para as tuas feridas e traz também elas. Aprenda com elas. Descubra como contar, falar delas, sem tanto sofrimento, mas com aprendizado. Eu conto, falo para todo mundo, nos meus treinamentos presenciais, é possível que você já saiba também, porque eu já comentei em muitas aulas que eu dei online, que a minha motivação para abrir a Global, ela veio de uma dor grande. Lá atrás eu tinha uma empresa de software, comecei a participar do Empretec como facilitador. Me encontrei, a educação empreendedora é realmente uma veia para mim muito forte, a educação como um todo. E passei, vendi a empresa de software, passei a trabalhar só com isso dentro do Empretec e na empresa que eu abri chamada Acelera Startups, que unia tudo o que eu havia aprendido no Vale do Silício, em Babson, no MRT, fazia eventos, realizava workshops online, presenciais. Era contratado pelo Sebrae no Brasil inteiro para treinar outros facilitadores. E naquele processo como um todo, eu percebia que existia um caminho legal, eu me identificava, amava o que eu estava fazendo, mas aquilo não estava dando resultado. E eu praticamente passei um bom tempo sobrevivendo do Empretec. E aquilo me chateava, porque eu tinha captado R$ 360 mil para manter esse negócio. Uma hora essa grana ia acabar, eu viajava com ela, eu participava de eventos, treinamentos, e eu era muito frustrado com isso. Fazer o que eu gosto e não ter retorno. Então aquele incômodo me levou a procurar mentores. E eu fiz um trabalho com um mentor em São Paulo, que me abriu os olhos para a mentoria. Depois fiz uma outra mentoria com os ex-alunos de Harvard, lá em Cambridge, que me mostrou uma coisa muito interessante, que era aqueles mentores sabiam muito de negócio, mas pouco de gente. E se eu unia as duas coisas? Agora eu tenho a visão deles, de negócio, e eu tenho o entendimento de gente. Será que eu consigo agregar em mais pessoas? E por aquele momento, aquele foi o momento eureca que eu tive, sabe? Eu começava a imaginar que eu podia contribuir com a vida de muita gente. Mas se eu conseguisse ensinar outras pessoas, eu poderia multiplicar isso de uma forma muito grande. E daí nasceu a Global, naquele planejamento lá com o pessoal de Harvard, eu não tinha noção do que eu realmente estava criando ali. Isso veio alguns meses depois, mas eu pensei, 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 raciocinei, e lembrei de um momento anterior, dois anos antes disso, onde eu estava no SEBRAE Nacional, fui contratado para fazer um trabalho com eles, e a pessoa que me contratou, mostrou, fez um desenho onde aparecia a figura de um multiplicador. Esse multiplicador, se ele ensina para quatro pessoas o que ele faz, e cada uma delas ensina para mais quatro, nós temos aqui 16 pessoas mais os multiplicadores. Então nós estamos falando de um impacto aí direto de 20 pessoas. Fora as pessoas, se nós estamos falando de um empreendedor, empreendedor geralmente emprega pessoas, tem sócios, tem familiares. O impacto disso é gigante. E aquela imagem começou a martelar na minha cabeça, e eu pensei, cara, mentoria tem tudo a ver com esse momento. Dali nasceu o Global Mentoring Group, e eu comecei a planejar de forma alucinada o que vinha pela frente. Eu fui, acho que em março, a Cambridge, voltei em junho dessa vez, para passar alguns dias e fazer um treinamento no MIT. E aí tem isso, tem na internet, tem no nosso site também, esse passo a passo. E às vezes até gosto de voltar para relembrar esse momento. Eu passei alguns dias lá, muito saudáveis, muito interessante, porque eu estava vivendo uma vida fora do país, muito presente comigo mesmo, conectadíssimo com os meus sentimentos, com tudo que eu estava sentindo ali naquele momento. Momento abençoado mesmo, eu sentia que algo ia acontecer. e eu comecei a gravar vídeos falando do que eu estava, aquele momento todo, a preparação para o lançamento. Na verdade, o Global até ali só existia na minha cabeça. E eu comecei a olhar aquilo e ver que, poxa, tinha tanta coisa a ser feita, que eu não imaginava o tamanho da coisa, porque eu confesso que eu sou um pouco sonhador também, acho que você, quando você tem esse viés do empreendedorismo, de montar algo, você começa a imaginar muito, e a sonhar natural esse processo. Eu imaginava que existia muita coisa a ser feita, me motivava com isso, me incentivava a isso, mas eu não tinha noção da metade do que era, que faltava ser feito. E aí eu gravei, acho que naquela época, três vídeos, três ou quatro vídeos, todo dia eu gravava, até eu chegar no MIT. Eu fui um dia antes no MIT, gravei lá de dentro um vídeo, falando um pouco da minha expectativa, conhecendo um pouco o ambiente, o prédio onde eu ia fazer, o treinamento. E no dia seguinte foi incrível, eu cheguei naquela estrutura internacional, mundialmente conhecida do MIT, num prédio que é novo, é o MIT Sloan, que foi o CEO da GM por muitos anos, Alfred Sloan. E esse prédio é fantástico, muito novo, muito moderno. Eu gravei, inclusive, alguns vídeos dentro e fora do prédio, dá para você olhar isso no canal da Global. E naquele dia eu conheci pessoas, talvez de 20 nacionalidades diferentes. Tinha comigo mais um brasileiro, que era da Go, Smiles, e tinha pessoas de Singapura, pessoas do Japão, pessoas do Oriente Médio, pessoas da Europa, do próprio Estados Unidos, enfim, era um grupo, sei lá, de 20, 30 pessoas. Os professores, que uma era inglesa, e o outro americano, a Fiona Murray e o Phil. Phil, esqueci o sobrenome agora. Mas é incrível, porque a gente foi recebido por um coquetel, na verdade, um café da manhã, então as pessoas estavam ali, trocando alguma ideia, enfim, se conhecendo. Eles entraram, os professores entraram, a gente sentou, eram mesas circulares, nos vídeos que eu gravei, eu mostro essa estrutura. e eles começaram, começaram o trabalho, mostrando muitas coisas, sobre inovação. O nome do treinamento que eu fiz, foi Innovation Ecosystem, um assunto que eu conhecia muito, pelas viagens que eu havia feito, aos Estados Unidos, principalmente no Vale do Silício, pelos eventos que eu já havia realizado, e treinamentos. E ali, naquele momento, eu comecei a conhecer um pouco, a estrutura do MIT, e eu estava ali absorto, nos meus conhecimentos, observando tudo aquilo acontecendo, e naquele momento, eu me senti muito feliz, muito conectado, com tudo que eu havia buscado, até então. E assim, o dia foi embora, passou. a gente almoçou lá dentro mesmo do prédio, voltamos para a aula, eu acho que próximo das 5 horas, fomos liberados, de novo serviram um pequeno coquetel, o pessoal fica trocando alguma ideia lá, até vinho foi servido, cerveja. e as pessoas se conectam, as pessoas trocam ideia, trocam cartões, passa daquele momento de aprender, para ser um momento de troca, de insight. E aí, naquele momento, eu comecei a perceber, que havia um caminho amplo, para ser desbravado, pelos brasileiros, principalmente, percebi o quanto eu demorei para chegar lá, por conta também do inglês, de buscar sempre aperfeiçoar o inglês, na verdade, eu sinto que eu nunca vou estar 100% pronto, eu vou sempre sentir que há possibilidade de melhoria, e provavelmente você também. E ali, naquele momento, foi se formando, foi se formalizando, a ideia da Global Mentoring. E eu lembro que eu senti uma satisfação muito grande, porque quando encerrou o treinamento, eu esperei aquele coquetel acabar, as pessoas pouco a pouco vão se saindo, eu voltei para a sala de treinamento, que estava vazia naquele momento, existia uma pessoa que estava arrumando o ambiente, eu perguntei se eu podia gravar, e ele falou, quanto tempo você vai levar? Eu falei, alguns minutos, tudo bem, se for rápido, ok, nenhum problema. Aí eu liguei a câmera, agradeci por aquele momento, ao vivo, para as pessoas que estavam me seguindo, acho que no Facebook, e comecei a falar, que a partir daquele momento, o Global Mentoring Group estava aberto, estava pronto. E ali, a partir daquele momento, eu entrei ao vivo, acho que no Facebook, e comecei a falar com as pessoas que me seguiam, elas começaram a surgir online, e eu comecei a dizer que o Global, naquele momento estava lançado, que o meu treinamento estava no ar, baseado no que eu aprendi em Harvard, no que eu aprendi no MST, em Babson, enfim, contava um pouco da minha história, e tentava ensinar o que eu já havia aprendido. E, naquele momento, as pessoas confiaram em mim, começaram a fazer compras, e quando o dia acabou, eu havia conseguido bancar todo o custo da viagem, minha estadia, passagem, o próprio custo do treinamento no MST, e aquele momento foi um momento, um sinal, um sinal mostrando que, eu estava fazendo, de fato, o meu propósito, eu estava realizando algo que eu vim fazer, e estava sendo abençoado, ali naquele momento, pelo que as pessoas estavam sinalizando. e eu quero também te agradecer, porque, se em algum momento, você está aqui, assistindo esse vídeo, é porque você faz parte desse propósito, é porque nós, em algum momento, deveríamos nos conectar, e eu fico muito grato a você, muito feliz, de poder contar contigo, e te agradecer pelo apoio. Obrigado.